Música Hoje usei a tribuna para falar sobre a questão dos trabalhadores de impostos de combustíveis, derivado de petróleo, categoria essa que eu sou presidente aqui do sindicato, dos trabalhadores de impostos do estado de Goiás e usamos a tribuna para apresentar um projeto de lei em sincronia com a nossa Federação Nacional dos Trabalhadores de Impostos de Combustíveis e Derivado de Petróleo do Estado do Brasil. Federação Nacional que representa mais de 70 sindicatos em todo o território nacional. Nós hoje apresentamos um projeto de vacinação de todos os trabalhadores de impostos e proprietários de impostos. Por quê? Hoje a categoria dos trabalhadores de impostos é utilidade pública, categoria essa que não fechou em momento algum do looking down ou mesmo a pedido do governo estadual ou mesmo pedido do governo federal, essa categoria trabalha o tempo todo. Faça sol, faça chuva, nós estamos aí trabalhando os trabalhadores de impostos. E com isso aí a contaminação já chegou a mais de 60% entre os trabalhadores de impostos e proprietários de impostos. Muitos perderam sua vida aqui no estado de Goiás, nós temos a estatística de mais de 50 mortes já por conta desse vírus que aflige não só Goiás, mas todo o território nacional e todo o mundo, o mundo inteiro. E a pedido desse, e hoje nós fizemos o pedido para que fosse aprovado em sessão esse projeto de lei para que seja colocado e na grade de vacinação os trabalhadores em impostos. Pedir encarecidamente a todos os parlamentares que fizessem e nos ajudassem a ser aprovado esse projeto de lei. Creio que será aprovado e a gente sabe que todos precisam dos postos de combustível para abastecer. Na maioria das vezes você que tem um carro, você que está diretamente, precisa levar seu ente querido no hospital ou precisa ir para um trabalho, ou se deslocar, uma visita, enfim. O primeiro lugar que você passa é um posto de combustível e a gente precisa dessa vacina. Conto com o apoio de todos, um grande abraço, meu muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto